Olá gente, tudo bem? Esse é um tratamento potente para fazer os cabelos crescerem extremamente mais rápido. A receita contém proteínas, vitaminas e minerais, que são os responsáveis para deixar os cabelos sedosos, longos e brilhantes. Os resultados são impressionantes e satisfatórios. Antes de começar, quero pedir para deixarem a curtida nesse vídeo. Isto é muito importante para o canal. Obrigada! Nesta receita nós vamos precisar de Uma cenoura média ralada num ralo mais fino. A cenoura contém alta concentração de vitamina A, que é a vitamina responsável para acelerar o crescimento dos cabelos e fortalecimento dos fios. 200 ml de água fervente Uma colher de chá de gelatina sem sabor. A gelatina é constituída de colágeno e elastina, que são substâncias responsáveis para repor a massa perdida dos fios, fazendo com que os cabelos cresçam mais rápido, fortes e saudáveis. Corre a cenoura para extrair o caldo e reserve. Em seguida, misture a gelatina na água fervente e misture bem até dissolver. Feito isto, acrescente o caldo da cenoura e misture bem. Este tônico tem validade de até 5 dias. Lave os cabelos com shampoo de costume. Em seguida, aplique a receita em toda a raiz e fios. Deixe agir por 15 minutos. Em seguida, enxague para retirar todo o excesso do produto. Finalize os cabelos normalmente. Repita este procedimento de duas a três vezes na semana. Se você gostou da dica de hoje, deixe sua opinião nos comentários. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com amigos. Até aqui. Até aí. Até aqui. Obrigado.